Cerveja sem mostura? Cerveja sem fevura? Fazer cerveja na temperatura? Ambiente? Só? Isso é coisa de doido. Será que vai dar certo? Esse experimento eu acho que não. Dessa vez não vai dar. Primeiro experimento do Bertulão que vai dar errado. Ah, fé maria. Roda a vinheta, roda a vinheta logo que eu quero ver. Bem-vindos novamente a mais um vídeo do Bertulão. Nesse canal maravilhoso que está conquistando os corações dos cervejeiros caseiros. Gente, hoje vou fazer um experimento. Um experimento baseado em outro experimento de um colega nosso aqui de Brasília, Marcelo Fenol, do canal Fabricar Cerveja. Muito interessante o canal dele, inclusive. Ele tem um curso online. Estou fazendo uma propaganda aqui de graça porque mais do que ele é bom mesmo. Ele é muito legal. Já avaliou minha cerveja, né? Se lembra? Da Angus Bitter? Pois é. Com essa modinha da Kvike, de fazer cerveja na temperatura ambiente, as pessoas estão fazendo direto e não precisa de geladeira, não sei o que, sabe? Sim, é uma modinha que vai morrer como qualquer outra modinha, né? Mas facilita, facilita. Depende de tudo da cerveja, né? Já tive outros experimentos aqui, que eu vou botar logo em seguida, que não combina muito com qualquer estilo não, Kvike não, viu? Cuidado. Mas isso deixa para os próximos capítulos. O que eu vou fazer hoje? Vou fazer uma cerveja a frio, sem fervura, sem mostura. Como assim, Bertulhão? Como assim? Tem que ter fervor, tem que ter mostura? Como é que vai pegar amargor? Não vai ter desumidização do alfácido? Sem fervura? Vai ficar amarga a cerveja? Não sei. Esse Marcelo Fenol, ele faz uns experimentos com cerveja a frio, ele pega só água, bota extrato seco de malte, bota o lúpulo e taca a levedura que vai, e deixa na temperatura ambiente. Dá uma chacoalhada e deixa na temperatura ambiente. Aí depois sim, a cerveja vai fermentar, porque tem o açúcar do extrato seco de malte, o DME. O amargor vai pegar? Vai. Vai pegar menos? Vai pegar menos. Por isso você tem que botar bem mais lúpulo. Mas por que que o amargor vai pegar se não tem fervura? Não tem desumidização do alfácido? Ah, mas tem os outros compostos do lúpulo. Tem o beta ácido, tem os óleos. Isso tudo vai ficar lá no mostro. No mostro, né? No mostro frio. Na teoria, dá amargor, dá sabor e dá aroma. Porque na verdade é um dry hope, né? Só um dry hope. Você tá com o lúpulo lá e deixa rolar. Mas enfim, os experimentos do Marcelo Fenol, ele fala que a cerveja fica muito boa. Será que fica boa mesmo? Vamos fazer. Nossa receita vai ser uma ipazinha, vai ser só o extrato seco, um lúpulo e a levedura que vai aqui. Na verdade, eu usei a lama da minha receita da New Inha de Ipa, da Ney Ploja, do vídeo bem anterior. Qualquer coisa vocês veem aqui, da Ney Ploja. Lá eu peguei um pouquinho de lama, taquei lá no mostro frio e saque da cerveja. Então vamos para a receita. Olha, vai ser um dos vídeos muito longos, viu? Muito longos. É muito difícil fazer cerveja frio. Vocês vão ver. Muito difícil fazer cerveja. Roda logo a edição da receita e depois a gente se fala. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, pessoal! Vamos ver se a nossa experiência deu certo? Será que precisa realmente de mostura e de fervor para fazer uma cerveja? Vamos saber agora agora. Olha só aqui. Não fiz rótulos, tá, gente? Não fiz rótulos porque existia um experimento, né? Esse aqui foi usado lama de levedura Não foi feito mostura, não foi feito fervura E vamos ver o que que dá Ó, aproveitando pra apresentar Nova garrafas que a gente vai trabalhar Agora, né, no nosso canal Não vamos trabalhar mais com garrafa de vidro Garrafa de vidro é muito pesada Muito trabalho pra fechar Esse aqui é só enroscar, pegar uma garrafa amba Pet, de qualquer marca Esse aqui no caso da FAP da cerveja, né, do nosso parceiro Saco carbonatou? Vamos ver Ó lá, atenção Com certeza carbonatou, né, gente Ó lá Sabe que deu certo a nossa Nossa experiência Cerveja frio, gente Será que a carbonatação ficou meio fraquinha, né Só que eu tenho que fechar mais essa garrafa aqui Vamos ver o que que deu Ó, a cor Vocês viram que a gelatina funcionou perfeitamente, né Vamos punhetar o copo aqui Pra vocês verem Todo cerveja tem que saber punhetar o copo Pra ficar bem clarinho, né Ó lá Claríssimo, né, gente Olha Ou seja, você Fermenta na temperatura ambiente Sem fervura, sem mostura Usando só o extrato seco de malte Lúpulo, sem fervura Só tocar uma caixinha Pra 5 litros é muito Uma caixinha, né Mas será que os cintas A aparência tá de cerveja boa, né Tá pouco carbonatado Porque Não sei ainda usar essa garrafa Mas vou saber usar depois Vamos ver se ficou bom O cheiro tá De um mal De um lúpulo, assim Da sucitra Muito bom, cara Até parece que foi feito da iRoping E mais ou menos só foi feito da iRoping, né Oh Isso aqui é uma Ipa Muito legal Uma Ipa levinha Parece mais uma APA Vamos chamar de APA? Vamos chamar de APA, então Isso aqui é uma American Payway Feita a frio Maravilhosa Maravilhosa, refrescante Límpida Tá muito massa mesmo Sem nenhum sedimento A gente pensa Ah, não fez muito cold crash Só fiz dois dias de cold crash Com gelatina E olha só aqui Tá perfeito É só você saber Trasfegar direitinho Do galãozinho de água Pro balde de engarrafar Que fica perfeito, ó Deixa o sedimento Tudo no galãozinho de água O Amagoa não pegou muito Mesmo tacando 50 gramas Pra 5 litros Na verdade Aquele galãozinho de 5 litros Deu mais ou menos 3 litros e meio de cerveja Tá gente O resto ficou Sedimento e um espacinho Pro Krausen Krausen é aquela espuma Que a levedura faz Quando fermenta Se você deixar Muito apertadinho Lá o galãozinho explode Mas ficou legal Uma experiência legal Excelente Vou fazer de vez em quando Não é uma cerveja Pra concurso, né É uma cerveja pra você Na verdade É uma cerveja estepe Tá com pressa Não quer esperar muito Faz uma cerveja desta Para os seus amigos Eles nem vão notar Aliás, vão notar sim Que é muito melhor Que essas comerciais da vida Que a gente bebe nos bar da vida O gostinho do citra O cheiro do citra É excepcional Parece uma cerveja comercial Com muita roupa Mas o amagou Não pegou Ficou bem levinho O corpo também Não pegou muito Talvez se você acrescentar Um pouquinho mais de trato seco Bota em vez de 500 gramas De trato seco Bota umas 650 gramas De trato seco Vou fazer isso nas próximas vezes Será que vai dar certo? Não sei Vamos ver Ó, mas tá aprovado Maravilhoso Esse método eu vou usar Quando o meu equipamento De refrigeração Tiver sido ocupado Por outras cervejas Com fervura E com mostura Cervejas mais sérias Vamos dizer assim Mas isso aqui Não deve nada Isso aqui a gente bebe Num churrasco Perfeitamente Muito melhor Do que as Skoll Antarctica Brahma E Itaipava da Vida Isso aqui é muito melhor Fica um pouquinho Mais caro? Fica O extrato malte De malte Aqui em Brasília E tá 40 reais o quilo Sendo que um malte De boa qualidade Tá 10 reais 12 reais o quilo Entendeu? Se você usar um malte Um pouco menos de qualidade Então você acha até Por 7, 8 reais o quilo Ou seja O malte aqui Fica quase 4 vezes mais caro Mas você não vai fazer 100 litros Né gente? Você vai fazer só uns 4 Uns 5 litros Você vai usar só um pacote Essa receita aqui O que eu gastei? Gastei 20 reais 500 gramas de malte Gastei 29 reais Com o núcleo citra Porque eu peguei um núcleo bom Se eu pegasse um núcleo mais ou menos Ia ser talvez 20 reais Então essa receita Você faz a partir de 50 reais Só com o status de malte E com o núcleo A levedura Aqui eu não gastei Porque eu usei lama Da outra receita Da Niu Inulipa Né? Do Tulião A Neiploja Mas se você usar uma levedura Pra fazer isso aqui Você vai usar 1 terço de pacote Vamos dizer que uma levedura Bota 30 reais Você vai gastar 10 reais então Pra fazer essa cerveja Então essa cerveja Na real Ficou 20 reais Com o status de malte 30 reais o lúpulo E 10 reais a levedura 60 reais E você faz entre 3 Vamos chutar 4 litros Porque eu botei muito trube Né? Botei muita lama Mas se você usar uma legadura limpa Vai ser uns 4 litros De cerveja Vai ficar 12 reais E 50 litros 12 reais e 50 litros Onde é que você pega uma IPA Uma APA boa Nas cervejarias da vida Você não pega Você vai pegar 20 reais O copo de 500ml Vai ser uns 40 reais o litro Então ainda vale a pena Mesmo sendo mais caro Que 1 metro tradicional Ainda vale a pena Fazer uma cerveja Nesse metro frio E vou apelar pra você gente Não devem em nada Não devem em nada É um tipo de amargor diferente É um tipo de amargor diferente Porque não tem Isomerização do alfa ácido Na fervura Mas é uma amargorzinha assim Provavelmente do beta ácido Da oxidação Mas é uma amargor assim Maravilhoso Muito bom Não dá rastro Não dá nada Mas é bem fraquinho Isso aqui provavelmente Não vai ser uma cerveja Pra double IPA A não ser que você bota 100 gramas de lucro No quarto litro Aí o dinheiro é seu A carteira é sua Mas aprovado Experimento aprovado Do Bertulhão Faz só 4 litros Não vai fazer sujeira nenhuma Sua mulher não vai Encher o saco Sua mãe não vai encher o saco Onde você mora Sua namorada Não vai encher o saco Enfim Hoje em dia Mas vale a pena Faça recomendado Até o próximo vídeo gente Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma